Olá, uma das instituições que apoia, que ajuda a mulher no tratamento de câncer, em especial câncer de mama, completou em 2019 10 anos de existência. A MT Mama tem muitos projetos pela frente ainda. Sobre esse assunto nós vamos conversar então com a diretora Cleusa Dias. Obrigada Cleusa por ter aceito o nosso convite de voltar aqui, falar do trabalho de vocês. Queria que você iniciasse falando assim, do que vocês avançaram, conquistaram em 2019. Olha, na verdade a MT Mama ela vem assim sempre evoluindo, desde a sua fundação em 2009 até completar os 10 anos. Ela teve uma evolução muito grande, tanto em atividades, quanto em repercussão, em conhecimento, e principalmente o maior objetivo da MT Mama, que é levar o conhecimento, o alerta, né, para que as pessoas tenham esse cuidado com a saúde. Então, em tudo que ela se propôs, em todos os objetivos, ela vem cumprindo, e claro, né, completo há 10 anos você tem sonhos muito maiores ainda, né. Como é que foi a campanha, o Outubro Rosa, desse ano? Nossa, a campanha foi maravilhosa, sempre a gente batendo recordes, né, quase 100 palestras foram feitas esse mês, somente esse mês de outubro, uma equipe se desdobrando, porque é voluntariado, né, se desdobrando. Mas assim, conforme vai evoluindo o mês, vai chegando a campanha Outubro Rosa, todo mundo busca uma palestra para a sua instituição, então esse ano foram quase 100 palestras, né. Além das tradicionais atividades que a gente já tem, que é um dia na praça, a abertura com a orquestra sinfônica da UFMT maravilhosa. No parque, né, coisa linda. No parque foi linda. Já mostrando fotos enquanto a gente conversa aqui. Então, foi assim, eventos que além de cultura, ele traz a conscientização, que esse é o objetivo, né, tá chamando a atenção. Os prédios se vestiram de rosa, né, então assim, cada vez mais você vê mais e mais luzes rosas, pessoas usando rosa, o laço rosa, né. Não é por acaso, é justamente para estar lembrando desse cuidado. Porque o maior objetivo ainda, ele continua sendo diagnóstico precoce. E a gente ainda tem tido diagnósticos tardios, diagnósticos onde ele já tem ali uma consequência bem maior, né, na saúde da mulher ou do homem, né, que tenha tido câncer de mama. Então, ainda continua esse alerta, ainda continua a gente batendo na mesma tecla do diagnóstico precoce. Não é só no outubro, né, no mês de outubro, né. Tivemos um mutirão também, que esse é um grande objetivo. Desde o início da campanha, nós tínhamos o objetivo de fazer um mutirão. Aquele rastreamento natural para quem tem mais de 40 anos, mesmo sem nenhum sintoma. E também a detecção daqueles casos que tinha alguma suspeita, algum nódulo, né. Alguma suspeita de que pudesse ter algo anormal. Então, esse mutirão foram quase 300 consultas, exames. Então, assim, ele vem crescendo, ele vem aumentando, ele vem conscientizando. As instituições públicas têm disponibilizado muito mais exames nesse período. O que vem de encontro ao que nós pregamos, aos objetivos mesmo da campanha. É necessário, né. A gente até já recebeu a Cleusa aqui outras vezes, né. E uma das grandes dificuldades, principalmente para as mulheres que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, era justamente conseguir o acesso ao exame. Já existe lei que garante, né, um tempo mínimo de espera. Como é que está hoje essa questão aqui em Cuiabá, no estado, Cleusa? Ele ainda existe aquela dificuldade de diagnóstico. Porque enquanto não se tem o diagnóstico, não se tem a garantia da lei de iniciar o tratamento em 60 dias. Reconstrução mamária. Quer dizer, as leis foram avançando. Felizmente as leis foram avançando, né. Elas precisam efetivamente entrar na prática, né. Sair da teoria e passar para as salas de cirurgias mesmo. Mas a lei de 60 dias, ela tem sido cumprida, sabe. Felizmente após o diagnóstico. Muitas vezes a dificuldade é se chegar no diagnóstico. O diagnóstico é que muitas vezes as pessoas têm que pagar particular um exame para poder ter o diagnóstico de um câncer. E depois do diagnóstico, aí ele tem cumprido a lei. Mas ainda continuamos nessa luta do diagnóstico. E a outra seria a reconstrução mamária, a simetria das mamas. Acontece? Acontece. Tem acontecido em mutirões, mas não como determina a lei. Na sala de cirurgia, a reconstrução. Porque você sempre tem uma dificuldade. A primeira coisa que se preza é pela saúde. É por resolver o problema do câncer de mama, né. A retirada do câncer de mama. E na maioria das vezes eu não tenho a prótese, eu não tenho o profissional, não tenho a equipe para estar fazendo a reconstrução mamária. Então aí vem essa dificuldade de dar continuidade na reconstrução, no mesmo ato da retirada da mama, por conta desses outros fatores ausentes na cirurgia. Mas é uma luta, né. Uma coisa de cada vez. E eu acredito que somente com essas pressões é que se vai conseguir efetivamente colocar em prática. Sim, a gente vê assim, muita gente às vezes não conhece, né. A MT Mama, o trabalho que é realizado lá. O trabalho não é só no mês de outubro, é o ano inteiro, né. O que vocês oferecem durante o ano para as mulheres que estão sendo tratadas? A MT Mama teve o objetivo de cumprir aquela lacuna do diagnóstico. A pessoa recebe o diagnóstico e daí como fica essa pessoa, né. O fator psicológico, né. Então ela dá esse apoio, esse acolhimento, esse apoio psicossocial. Primeiramente você acolhe a pessoa, né. Depois vamos falar em tratamento, vamos falar em direitos. Mas o primeiro é esse acolhimento, porque é uma notícia das mais terríveis que qualquer pessoa possa receber. E daí, depois desse acolhimento, nós vamos conversar sobre tratamento, as possibilidades, as indicações, né. Lembrando sempre que cada caso é um caso, cada conduta depende do que o médico visualiza nos exames, né. Então o médico, ele fica totalmente à vontade para indicar a melhor conduta para cada caso, porque cada caso é um caso. E daí a gente faz as orientações jurídicas também, os direitos que a pessoa tem. E daí começam-se as terapias alternativas, né. Reiki, meditação, yoga, dança do ventre, autoestima, né, que é muito importante, artesanato. Então são atividades, quando ela já inicia o tratamento, que é justamente para dar essa ocupação, para dar um sentido àquilo que ela está fazendo. E daí vem o tratamento, a queda do cabelo, aí a gente tem as perucas, lenço, que é para estar resgatando a autoestima da mulher. Então a gente tenta fazer um trabalho completo, né, de orientação, de informação, de direitos, para que ela possa, ao mesmo tempo, se sentir segura, ter a tranquilidade de fazer um tratamento com autoestima elevada. E tudo com trabalho voluntário, Clio. Tudo com trabalho voluntário. Vocês são em quantos voluntários hoje? Olha, no total nós somos mais de 200, porque esse mês de outubro é um mês que envolve muito voluntariado, né. E a gente tem recebido, assim, uma resposta muito positiva da sociedade, que sensibiliza com a causa, né. E a gente recebe uma resposta muito positiva. Nós temos mais de 200 voluntários, mais de 200 assistidas, né. Cada ano aumenta esse número mais ainda. No mês de outubro, a gente recebe de 3 a 4 pessoas por dia, né, que nos procuram. A mais. Para receber essa orientação, essa informação, né. Independe de, desculpa, de cortar, de classe social, vocês recebem de todos os níveis lá? De todos os níveis, de todos os níveis. Pessoas que são, fazem o tratamento pelo sistema público de saúde, por convênios particulares. De todas as classes sociais, a gente recebe as pessoas. Mas o nosso número maior mesmo é das pessoas que fazem o tratamento pelo sistema público de saúde. Que são as que mais necessitam, que menos informação têm. Então, são realmente as que mais necessitam de orientação, de informação. Só que de carinho, de apoio, de acolhimento, todo mundo precisa, né. Independentemente da classe social, então. Falando em planos, então, projetos. O que é que vocês pretendem? O que é que vocês visualizam aí para o futuro, para 2020? Ai, o projeto é a nossa sede própria, né. Que é um sonho desde o início, mas que agora ele está assim, parece que vai se tornar mais realidade para o próximo ano. Porque você tendo uma casa de acolhimento, você pode ter uma ampliação desse serviço para um acolhimento, talvez um alojamento para pessoas que vêm do interior, que ainda tem essa necessidade muito grande. Então, você entregar um trabalho diferenciado e com qualidade para a pessoa que está passando já pelo difícil tratamento, por toda essa carga emocional negativa. Então, ela precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade e de qualidade nesse tratamento. E para isso, nós estamos batalhando aí na nossa sede própria para oferecer muito mais, né, para as pessoas que recebem o jejum. Tem muita gente do interior que vem? Vem muita gente do interior. Nós atendemos muitas pessoas do interior que vêm buscar peruca. Às vezes, elas não conseguem dar uma continuidade no tratamento alternativo, né, integrativo que nós temos na nossa sede. Mas ela vai buscar uma peruca, ela vai buscar um sutiã adaptado, né, para quem fez a mastectomia. Vai buscar uma cartilha dos direitos para saber o que ela pode, o que ela não pode, quais são os seus direitos. Então, a gente recebe muita gente do interior também. E como é que está a questão da sede? O que vocês já têm hoje e o que precisa? Como que, de repente, tem muitos empresários que nos assistem que podem ajudar, né? Nas campanhas, nós temos reservado sempre um fundo para a construção da sede própria. Então, a gente já tem um fundo para iniciar uma construção, né? Nós estamos aguardando uma concessão de terreno da prefeitura. Ele já está em andamento, já é um processo que já vem de longo tempo, né? E a gente está caminhando com essa concessão aí e fazendo as campanhas para a construção da sede própria. Os empresários, se quiserem conhecer nosso projeto, investir... Já tem o projeto arquitetônico? Arquitetônico, já temos. Já temos o projeto, já temos o dimensionamento de custo. Claro que precisa atualizar, né, esse custo, essa planilha de custo. Mas a gente já tem tudo isso preparado, né? Quem quiser investir, nós já temos toda essa documentação totalmente legalizada. Então, vamos passar os contatos aí. É, o nosso telefone 3052-8758. Ou celular, né, 99694-5272. Nosso site, mtmama, com dois M's finais, né? .com.br. Instagram, arroba mtmama, facebook, mtmama. Tá fácil de achar vocês, né? E o nosso endereço, né? No Jardim Petrópolis, rua Mâncio Pedroso de Jesus Neto, número 11. Tá jóia, Cleusa. Desejamos, assim, que vocês consigam conquistar esse sonho, continuem, aumentem aí esse trabalho tão bonito, né? Que vocês já conquistaram, na verdade, a credibilidade da sociedade matogrossense, né? Nesse trabalho que vocês fazem há 10 anos. Parabéns, obrigada. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço e continuo alerta, né? Outubro Rosa é um mês do ano, mas o cuidado com a saúde são todos os meses do ano. Tá jóia, obrigada. Vou repetir aqui os contatos do MT Mama, você que é empresário, se você puder e quiser ajudar, na verdade, às vezes um pouco é muito pra eles, então fica aqui os telefones, 3052-8758-99694-5272. E o site também tá aqui, mtmama, com dois M's no final, .com.br. Vamos começar o ano ajudando, fazendo o bem às pessoas que precisam, né? Aproveite também pra curtir e compartilhar essa entrevista. Ela está no nosso canal do YouTube e nos sites RDTV e RD News. Até a próxima.